Homem-Aranha, eu vou te pegar! Corre do Sonic.ex, Bebê-Aranha e Homem-Aranha! Meu Deus, filho! Eu bati com a cara no poste! Vai, 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 vai! Sobe na moto, filhão! O Sonic.exe tá na nossa cola, filho! Filho, você tá na puberdade, eu acho! Papai! Nossa! Gente, eu não acredito! Parece que o Bebê-Aranha tá com alguns problemas vocais! Já vai deixando seu joinha, porque a gente vai fazer uma mega rampa super incrível no vídeo de hoje! Uou! Olha isso, filho! Eu não sei... Talvez eu possa não ser o Bebê-Aranha! Tô brincando! Ah, tá, filho! Olha só, a gente vai ter que subir aqui, porque eu duvido que o Sonic.exe vai encontrar a gente, mas... Será que essa moto consegue subir essa ladeira? Parece o Morro do Dendê! É, papai! Parece que você vai subir para o céu! Exato, filho! Parece que eu estou fazendo um milagre! Simplesmente subindo e subindo e não paro mais e cheguei! Uou! Ai! Filho! Os meus ovos doeram! Tá, filho! Agora vamos continuar a nossa incrível jornada! Tomar cuidado para não bater aqui! Uou! Deu tudo certo! Nossa, esse lugar é muito louco! A gente tem que chegar até o final, porque assim a gente vai poder ir para outro multiverso! Papai, mas eu tenho medo de altura! Cuidado, filho! Uou! Nossa, isso foi muito incrível! Eu tenho que tomar cuidado agora para não vacilar! Ai, eu tô vacilando demais, filho! Eu sou muito ruim! Não, não acredito que o Sonic.exe pegou o meu filho! Ah, eu te capturei, bebê-aranha! Ai, não! O meu papai tem que acabar com você! A única coisa que ele vai conseguir acabar é com dor de barriga! Eu já te vi! Sonic, eu vou te pegar na bolacha! Solta o meu filho, seu bandido! Filho, corre, filho! Se salva, filhão! Se salva! Volta aqui, Sonic! Toma! Você nunca vai me deter! Você nunca vai me deter com as suas facas, porque eu sou filho do dono do hospital! Meu Deus, eu tenho uma faca! Não, ai! Siga em frente! O que é seu você vai encontrar! Não corre, Homem-Aranha! Corre! Tem duas motos aqui! Droga, ele vai pegar a outra! Eu vou correr daqui! É a melhor opção! Você nunca vai me pegar, seu miserável! Corre pra cá, Homem-Aranha! Ele é muito ruim de rosa, assim como eu! Só não pode ser... Opa, opa, opa! Aê, otário! Nossa, beleza! Eu acho que eu tenho uma ideia! Eu vou pegar aqui o trilho do trem e passar pelo Lago Álamo! Uou, ele nunca vai conseguir atravessar esse lago! Só eu consigo fazer isso! Será que você, aí em casa, também consegue atravessar o Lago Álamo? Ah, ai! Eu perdi a minha moto! Mas no final das contas, pelo menos o Sonic não me bateu e me perfurou pra eu ter que ir pro hospital! Você acha que você é o único que consegue fazer as coisas? Sobe, sobe! Sobe que tá quebrada, seu burro! Toma! Eu te capturei igual aquele teu filho, aquele planaca, seu bicho! Não, ele vai me prender numa jaula! Galera, eu não acredito que o Sonic tá assoprando uma super jaula em cima do aranha que vai ser... Olha, o nosso amigo desnutrido tá batendo no Sonic! Que isso? Ele é muito cruel! Meu Deus, eu não acredito que uma jaula tá surgindo em volta do aranha! Gente, por favor! Deixa o seu like se você ama o Homem-Aranha, tá? Porque a gente tá preso agora! E eu, sinceramente, não sei o que fazer! Mas pelo menos a gente tá vivo! A gente não foi perfurado por uma lança no peito, nem nada desse tipo, graças a Deus! Então eu acho que ainda tem esperança do Homem-Aranha fugir e tentar apostar uma super corrida... Fugiu! Volta aqui! Volta aqui! A cara que tá preso é você, trouxa! Lâmina aqui, ó! Lâmina aqui, eu vou te enfiar! Perseguição a pé! Você não vai me enfiar uma lâmina agora! Eu tenho que ter muito tempo pra fugir ainda! Volta aqui, seu... Você tá derrubando o barulho do chave! Eu sei, já sei! Vou me esconder aqui, vou me esconder aqui dentro! Aqui! Ai, cai! Quer saber? Ai, drink a beer! Ele não vai me perceber aqui, ele não vai me perceber! Cadê o aranha? Deixa eu ver aqui em cima! E será que ele virou uma aranha ainda? Quer saber, quer saber? Aquele aranha... Ai, eu tô... Ai, eu vou guardar minha lanterna aqui... Ai, que droga! Eu não encontro o Homem-Aranha em lugar nenhum! Eu vou procurar o filho dele! Ah, eu vou pegar o aranha e o filho dele e vou prender numa jaula! Ninguém pode ter um herói nessa cidade de Los Santos com Sandy Shores! Volta aqui, caminhonete! Volta aqui! Tô bravo pra caceta! Ah, eu não acredito que aquele marginal do Sonic.exe tá querendo me pegar de novo! Eu sou muito mais espelto do que ele pensa! Ele não vai ser capaz de me delatar! Porque eu tenho a chupeta mágica! Eu vou te pegar com a minha... Ah, vai nada! Não, 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 chupeta! Ah! Ai, deixa eu dar umas últimas palavras! Você me acertou! Aonde tá o meu pai, seu esquizoflênico de meia tigela que usa roupa da Shea e não paga impostos? Calma a boca! Quero falar! Esse projeto de extensão tá me deixando cada vez mais doido! Eu acho que eu tô virando um cientista! Que projeto de extensão é esse? Extensão da sua cabeça! Toma! Toma! Te capturei, seu bó, 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 bó! Eu vou só um pokémon pra ser capturado, infeliz! Não! Tchau, trouxa! Eu vou salvar o meu pau! Ah, eu não consigo pegar ninguém! Amy Rose! Será que ela vai me dar moral? Vamos ver se eu consigo ficar com ela! Oi, Amy Rose, você gosta de um Sonic.exe? Ai, que nojo! Você tá todo sangrando! Eu gosto do Homem-Aranha! Ele é um gato! Ele malha! Ele é um atleta! Ele é maravilhoso! Ah, eu não consigo pegar ninguém! Quer saber, Amy Rose? Eu vou atrás daquele aranha! Que isso? Que isso que você... Ah! Eu não consigo pegar ninguém! O que eu vou conseguir é pegar o aranha com essa mini canvete! Ah, vem aqui, aranha! Uhul! Cadê o palco? Meu Deus do céu! Eu não estou acreditando que o Sonic está indo em busca do Homem-Aranha com uma faca na mão! Coisas que fazem lembrar de mim, aranha! Sabe as coisas que fazem lembrar de mim? Hã? O fedor do chulé do seu irmão! Que isso? Toma! 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 Um monte de objeto cortante em você! Isso! Acabei com você, aranha! Agora o mundo será meu e eu vou acabar com aquele pirralho do seu filho! Quais são as duas últimas palavras? Meu Deus, galera, deu ruim! As minhas últimas palavras são... Com grandes poderes vem grande responsabilidade! Olha aqui a responsabilidade! Nossa, quanto tempo eu estou aqui nessa maca! Oi, filho! Ah, peraí! É tudo culpa daquele Sonic, filho! Olha ali, filho! Aquele bandido que me botou nessa maca! Toma essa! Seu otário! Bandido! Agora ele vai ser preso numa prisão de segurança máxima, onde ele vai viver o resto da vida dele para pagar pelos seus pecados! Obrigado a todos que assistiram! Valeu! E até o próximo vídeo aqui no canal! We go! Fui!